Morreu hoje no Rio de Janeiro o ator, diretor, cantor, humorista, produtor musical Luiz Carlos Miele. Miele tinha 77 anos e sofreu um infarto. Ficou conhecido por produzir shows, lançar artistas e na televisão fez inúmeros trabalhos. Na frente das câmeras e nos bastidores. Um showman brasileiro. Posso ser modelo em tudo, mas uma coisa no mundo, o homem é com o modelo. Filho da atriz e cantora Irma Miele viu a TV brasileira nascer. Um dos diretores, provavelmente Cassiano Gabos Mendes, depois escreveu muitas novelas pela Globo. E era a cabeça da TV, era o Cassiano Gabos Mendes, eu acho. E disse, menino, passa um pouco aí na frente da câmara e tal. E eu passei e a câmara enquadrou as minhas pernas e tal, sem aparecer o resto do corpo, só as pernas. E aí o locutor dizia, talvez Ribeiro Filho ou Romero Silva. Nesse momento a TV brasileira dá os seus primeiros passos. E eram os passos, meu Deus, de eu menino. Começou a carreira como locutor de rádio nas tradicionais Excélsior, Tupi e Rádio Nacional. Esca é a hora certa. Esca no pulso ou no bolso representa a precisão a serviço da pontualidade. Em São Paulo, 16 horas. Mudou de São Paulo para o Rio de Janeiro. Conheceu o compositor Ronaldo Bôscoli, que o aproximou da Bossa Nova. Bom, o Bôscoli foi a pessoa mais importante da minha vida artística, Ronaldo Bôscoli. Ele era um grande amigo, um péssimo inimigo, porque ele era tão inteligente quanto virulento. Quando ele queria falar mal de alguém, se desse um piche do Ronaldo Bôscoli, não se escapava nunca mais desse piche. Logo, passaram a produzir e dirigir espetáculos musicais, inclusive para a TV, como os de Wilson Simonal e Elis Regina. Uma pessoa que eu devo muito na minha carreira, grande amigo meu, eu fiquei desconfiado. Ela falou assim, saco, sou eu, pô. E torcendo para que fosse, né? Aí ela falou, é o Miele e tal. E cantou Canção da América. Amigo, é coisa para se... Cantou não, não conseguiu cantar. Então ela chorou de lá, eu chorei de cá. E o conjunto ficou em volta dela e fez a música até o fim. Sem o vocal. Então o Canecão desabou e tal. Foi o momento mais importante e mais emocionante de toda a minha vida artística. Definitivamente o entretenimento estava nas veias. Uma de suas facetas era a música. E como o Miele gostava de cantar. Ele gravou até rap em 1980, o Melô do Tagarela. É sim, de morrer de rir. Quando a gente leva a sério, o que se passa por aqui? Mas a praia de Miele era a mesma televisão. Ele produziu, apresentou e atuou até pouco tempo atrás. Em alguns de seus programas, o público pôde conhecer o lado cômico do artista. Eu já estou aposentado, agora vou viver a vida. Viver Paris, Nova York, jogar um pouco em Las Vegas, comprar um iate, me dedicar às mulheres. E é claro que Miele passou por aqui, na comemoração dos 18 anos do Metrópolis. É uma satisfação saber que a TV Cultura acredita na inteligência do brasileiro. Quer dizer, não há uma preocupação de atingir só a inteligência imediata de mercado musical, artístico. E os 18 anos do Metrópolis provam que essa ideia atingiu a maioridade perfeita.